O meu nome é João O meu nome é João O meu nome é João Ai como é boa a banana do João É doce e saborosa Uma tentação Ai como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa a banana do João É doce e saborosa Uma tentação Ai como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão O meu nome é João E tenho uma frutaria Sou o maior vedor da minha freguesia Vem do maracujá Maçã e soltana Pois o que elas mais gostam É da minha banana Ai como é boa a banana do João É doce e saborosa Uma tentação Ai como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa a banana do João É doce e saborosa É doce e saborosa É doce e saborosa Uma tentação Ai como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa a banana do João É doce e saborosa Uma tentação Ai como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ai como é boa a banana do João É doce e saborosa Uma tentação Ai como é boa a banana do João E toda a clientela quer meter a mão Ao voltar à minha aldeia Revejo o desatino Imagens levo na ideia Aventuras de menino Cada canto uma lembrança Lá estava em ela a janela Cabelo cruzado em trança Como era o gosto dela Nos encontros escondidos E já não faltava nada Trocar beijos proibidos Ela sorria gostava E nos bailes à noitinha E não me lembro o calor Ai tenho tanta saudade Do abraço do meu amor Lá buscaria os nossos beijinhos Ela gostava Ela gostava Ela gostava E a dançar sempre a apertar Ela gostava Ela gostava Ela gostava Era danada Mulher safada Ela gostava Ela gostava E até chorava por mãe Ao voltar à minha aldeia Revejo o desatino Imagens levo na ideia Aventuras de menino E dos bailes à noitinha Ainda me lembro o calor Ai tenho tanta saudade Do abraço do meu amor Lá buscaria os nossos beijinhos Ela gostava Ela gostava Ela gostava E a dançar sempre a apertar Ela gostava Ela gostava Ela gostava Era danada Mulher safada Ela gostava Ela gostava Ela gostava E até chorava Por mais Loucos carinhos Doços beijinhos Ela gostava Ela gostava Ela gostava E a dançar sempre a apertar Ela gostava Ela gostava Ela gostava Ela gostava Ela gostava Era danada Mulher safada Ela gostava Ela gostava E a linha até chorava Loucos carinhos Doços beijinhos Ela gostava Ela gostava Ela gostava E a dançar sempre a apertar Ela gostava Ela gostava, ela gostava Era danada, mulher safada Ela gostava, ela gostava E até chorava por mais Ela gostava Esta vida são dois dias Por isso vive o presente Esquecendo as arrelias É mais feliz toda a gente Vamos viver a sorrir Hoje que estamos por cá Temos que nos divertir Não importa o que há de vir Nem sabemos se virá Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Vamos lá viver a vida Do jeito que a gente gosta Porque eu só quero ver Toda a gente bem disposta Vamos lá viver Viver a vida Do jeito que a gente gosta Porque eu só quero ver Toda a gente bem disposta Tristezas não pagam dívidas Diz o povo com razão Vamos lá viver a vida Com toda a descontração Se te causam embarazes Se te causam embarazes Se te atacam com espios Tu sorriabres os teus braços Tu pagas-lhes com abraços Tu atiras-lhes beijinhos Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Vamos lá viver a vida Do jeito que a gente gosta Porque eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Vamos lá viver a vida Do jeito que a gente gosta Porque eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Vamos lá viver a vida Do jeito que a gente gosta Porque eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Vamos lá viver a vida Do jeito que a gente gosta Porque eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Eu só quero ver Toda a gente bem disposta Diga-lá qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Sou mais uma vez qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Diga-lá qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Sou mais uma vez qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Em território nacional Nos Açores ou na Madeira No português em geral Levam à sua maneira E nos países estrangeiros São os menos ocupantes Estará sempre Portugal Nos corações dos imigrantes Diga-lá qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português São mais uma vez qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português Diga-lá qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português São mais uma vez qual é o melhor povo do mundo É o português, é o português O português sem coração Sempre ajuda quem menos tem Nunca fechamos a mão Vamos só e olhar cá E por pior que nos façam Perdoamos tanto mais Porque somos portugueses E nós somos Portugal Digam lá qual é o melhor do mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor do mundo É o português, é o português Digam lá qual é o melhor do mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor do mundo É o português, é o português Diga lá qual é o melhor do mundo É o português, é o português Só mais uma vez qual é o melhor do mundo É o português, é o português Se inscreva no canal Já não dói nada Sempre que mentiste no prazer Não está certo, foi errado Quem de nós vai querer assumir Se é pecado Um dia talvez queiras dizer Eu já sabia, tu negavas O que fiz não sei por merecer Eu já não quero, fui magoado Não preciso mais sofrer Foram tantas as mentiras Que eu não consigo esquecer Enquanto julgava sempre tudo Eu vivia só para ti Hoje vai ser o meu dia a dia Acho bem melhor parar aqui Não vou mais sentir Ciúme Que me deixou tão preso a ti Fez-me esquecer de mim Vou lembrar do teu Perfume Que me enlouqueceu assim Vai acabar aqui Tu sabes o que eu fui Para ti Eu hoje digo Não dói nada Tudo o que fizeste Eu perdoei Serei feliz à minha maneira Do jeito que me lembro Quando te amei Não me interessa Se tens alguém Talvez não Eu sigo em frente No meu caminho Agora vou cuidar Deste coração Já não quero Fui magoado Não preciso mais sofrer Foram tantas Tantas as mentiras Que eu não consigo esquecer Enquanto julgava sempre tudo Eu vivia só para ti Hoje vai ser o meu dia a dia Acho bem melhor parar aqui Não vou mais sentir Ciúme Que me deixou tão preso a ti Fez-me esquecer de mim Vou lembrar do teu Perfume Que me enlouqueceu assim Vai acabar aqui Não vou mais sentir Ciúme Já não dói nada Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Tenho um segredo Dentro do peito Eu não consigo dizer que te amo Que te quero Eu tenho medo Que não me aceites Por isso é que vivo tão calado Em desespero Eu não consigo Ganhar coragem Mandar mensagem Estou a enlouquecer Eu não consigo Abrir meu peito Eu não aceito Estou a sofrer Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Oh, oh, oh Se eu pudesse te amar Oh, oh, oh Tenho um segredo Em minha alma Eu não consigo Falar-te deste sentimento Eu tenho medo Que não me queiras Faltar coragem Para te dizer Que te amo tanto Eu não consigo Ganhar coragem Mandar mensagem Estou a enlouquecer Eu não consigo Abrir meu peito Eu não aceito Estou a sofrer Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar 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 Apenas por um segundo Apenas por um segundo Eu dava a volta ao mundo Se eu pudesse te amar Faria tudo na vida Faria tudo na vida Para seres a minha rainha Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te beijar Se eu pudesse te amar E a razão da doença E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Uma gordinha cheirosa Conquistou o meu coração Me deixou alucinado Morrendo de paixão Mulher magra gostosa É a razão da vida minha Hoje eu quero uma paixão Vai ter que ser uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha Cada mulher é uma estrela Em forma de um coração Brilha quando quer carinho Apaga com a solidão Amo cada uma delas Mas todas têm o seu dia Hoje eu não abro Não vai ter que ser uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha Estou doente de amor E a razão da doença minha É uma gordinha É uma gordinha É uma gordinha Por vezes sinto o cheiro de ti E relembro de te ter aqui Deitado no meu peito No momento perfeito Aquecendo o meu coração Fecho os olhos e tento te esquecer A solidão insiste em aparecer O que eu não quero hoje lembrar Pois esta mágoa Pois esta mágoa não quer apagar Mergulhando no vazio eterno É assim o meu dia a dia Deixando para o meu coração Deixando para trás O mal que me traz Corro para ser feliz Volto para te apanhar Volto para te apanhar Nesta corrida onde vamos os dois Só quero estar E contigo ficar Sem olhar para depois Volto para te apanhar Nesta corrida onde vamos os dois Só quero estar E contigo ficar Sem olhar para depois Nós os dois Fecho os olhos e tento te esquecer A solidão insiste em aparecer O que eu não quero hoje lembrar Pois esta mágoa não quer apagar Mergulhando no vazio eterno É assim o meu dia a dia Deixando para trás O mal que me traz Corro para ser feliz Volto para te apanhar Volto para te apanhar Nesta corrida onde vamos os dois Só quero estar E contigo ficar Sem olhar para depois Volto para te apanhar Volto para te apanhar Nesta corrida onde vamos os dois Volto para te apanhar Nesta corrida onde vamos os dois Volto para te apanhar Nesta corrida onde vamos os dois Só quero estar e contigo ficar Sem olhar para depois Nós os dois Sem anos são para lembrar Amália lá vai Lisboa Ouvindo a canção do mar Cantando o fado malhoa Perguntavas com que voz Com alma, com emoção Do cais da Ribeira a Foz Na rua do Capelão E Lisboa é com certeza Uma casa portuguesa A marchar lá na avenida O que o Santo António peço Nem às paredes confesso Que estranha forma de vida Se quando a marcha passar Ouvires Amália cantar Um fado sobre a cidade Se Lisboa se enlaçasse Se uma gaivota voasse Do terreiro à liberdade Como os amantes do Tejo Se reviveres um desejo Nos becos, nas escadinhas Então Lisboa é amor A dar-lhe beber a dor Na casa da Mariquinhas Pelos bairros à noitinha Ela cantava Foi Deus E uma lágrima caiu Ao confessar erros meus Nesta saudade guardada No coração alfacinha Amália é sempre lembrada Amália é sempre rainha E Lisboa é com certeza Uma casa portuguesa A marchar lá na avenida O que ao Santo António peço Nem às paredes confesso Que estranha forma de vida Se quando a marcha passar Ouvires Amália cantar Um fado sobre a cidade Se Lisboa se enlaçasse Se uma gaivota voasse Do terreiro à liberdade Como os amantes do Tejo Se reviveres um desejo Nos becos, nas escadinhas Então Lisboa é amor A dar-lhe beber a dor Na casa da Mariquinhas Se quando a marcha passar Ouvires Amália cantar Um fado sobre a cidade Se Lisboa se enlaçasse E uma gaivota voasse Do terreiro à liberdade Como os amantes do Tejo Se reviveres um desejo Nos becos, nas escadinhas Então Lisboa é amor A dar-lhe beber a dor Na casa da Mariquinhas Então Lisboa é amor A dar-lhe beber a dor Na casa da Mariquinhas Braço pra cima Na palma da mão Braço pra cima Na palma da mão Bate, 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 bate o pezinho Bate, bate o pezinho Vamos, minha gente Vamos, minha gente, dançar o malhão Braço pra cima Braço pra cima Ei, ei Na palma da mão Braço pra cima Ei, ei Na palma da mão Eu quero os braço pra cima Eu quero os braços girando no ar Eu só quero alegria Vamos todos cantar Ah, 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 ah É o malhão, é o malhão Deixa a roda girar Eu quero os braços girando no ar Eu só quero alegria Vamos todos cantar Ah, 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 ah É o malhão, é o malhão Deixa a roda girar Braço pra cima Ei, ei Na palma da mão Braço pra cima Ei, ei Na palma da mão Eu quero ver, eu quero ver o chão tremer Eu quero ver o poeira levantar Eu quero ouvir o som da concertina O plim, plim, plim do cavaquinho O povo fazendo festa Eu quero ver, eu quero ver o chão tremer Eu quero ver o poeira levantar Eu quero ouvir o som da concertina O plim, plim, plim do cavaquinho O povo fazendo festa Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Alegria! Dançando, meu povo! Bate, bate, bate o pezinho, bate, bate na palma da mão Bate, bate, bate o pezinho, vamos minha gente dançar o malhão Bate, bate, bate o pezinho, bate, bate na palma da mão Bate, bate, bate o pezinho, vamos minha gente dançar o malhão Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar Ah, 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 é o malhão, é o malhão, deixa a roda girar Eu quero os bracinhos girando no ar, eu só quero alegria, vamos todos cantar Ah, 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 é o malhão, é o malhão, deixa a roda girar Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Braço pra cima, ei, ei, na palma da mão Eu quero ver, eu quero ver o chão tremer, eu quero ver o poeira levantar Eu quero ouvir o som da concertina, o plim, plim, plim do cavaquinho, o povo fazendo festa Eu quero ver, eu quero ver o chão tremer, eu quero ver o poeira levantar Eu quero ouvir o som da concertina, o plim, plim, plim do cavaquinho, o povo fazendo festa Braço pra cima, na palma da mão Braço pra cima, na palma da mão Obrigado Paulo Ribeiro, viva o Malhão, viva Portugal Um grande abraço e um solto Para todos, saúde e paz Bato o pezinho A menina Mariquinhas passa o tempo namorando E vai dando umas voltinhas com o Gonçalo e com o Fernando Quando vai a passear com eles para o jardim A malta ao vê-los passar começa a cantar assim A malta ao vê-los passar começa a cantar assim Ora está coçado, ora está conando Ora está coçado, quando está coçado Não está coçado Gosta de ir coçado Gosta de ir coçado Gosta de ir coçado Quando está coçado Não está coçado Quando está coçado Não está coçado Quando está coçado Não está coçado Ela é muito convencida, gosta muito de curtir E lá vai levando a vida, só para se divertir Coisa mais linda não é, ver o seu atrevimento Curte largo quando está, com os dois ao mesmo tempo Curte largo quando está, coçado e conando ao mesmo tempo Ora está coçado, ora está conando Ora está coçado, quando está coçado Não está coçado, gosta de ir coçado Gosta de ir coçado, gosta de ir coçado Quando está coçado, não está coçado Ora está coçado, ora está conando Ora está coçado, ora está coçado Quando está coçado, não está coçado Quando está coçado, não está coçado Quando está com o Nando, não está com o Salo Ai, 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 ai O Zé da Tasca gosta boa de vinhaça Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer Está sempre à rasca quando volta lá da praça Leva com o rolo da massa da sua mulher Segunda-feira pôs-se a pé terdoado Coitado do rapaz, ainda andava de lado Ontem a festa foi forte, ainda está embriagado Pegou num copo de whisky para voltar ao mesmo estado Café central, era o seu santuário Lá estava à espera o seu grande amigo Mário Anda para dentro, vamos jogar a sueca Melhor acompanhamento, Tomás, suja bojeca O Zé da Tasca gosta boa de vinhaça Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer Está sempre à rasca quando volta lá da praça Leva com o rolo da massa da sua mulher O Zé da Tasca gosta boa de vinhaça Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer Está sempre à rasca quando volta lá da praça Leva com o rolo da massa da sua mulher Ao fim do dia, atrasado para jantar O sino deu onze horas, o Zé já vai apanhar Vai sorrateiro, tenta entrar pela janela E a mulher no sofá, deitada a ver a novela Bem atestado, mais para lá do que para cá Cai em frente da porta e atina, dá-lhe com a pá E as astras-trás, a mulher limpa-lhe a casca E é assim a vida do Zé da Tasca O Zé da Tasca gosta boa de vinhaça Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer Está sempre à rasca quando volta lá da praça Leva com o rolo da massa da sua mulher O Zé da Tasca gosta boa de vinhaça Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer Está sempre à rasca quando volta lá da praça Leva com o rolo da massa da sua mulher O Zé da Tasca sou eu O Zé da Tasca gosta boa de vinhaça Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer Está sempre à rasca quando volta lá da praça Leva com o rolo da massa da sua mulher O Zé da Tasca gosta boa de vinhaça Bebe sempre numa taça ou numa coisa qualquer Está sempre à rasca quando volta lá da praça Leva com o rolo da massa da sua mulher Juro Meu pensamento nunca mais volta ao passado Chegaste agora estou perdida no teu fado Nunca pensei que poderia amar de novo És fogo lindo demais Moreno és minha sorte Eu quero mais Juntos bailaremos toda a noite Voltei-me a apaixonar Voltei de novo a amar Perdida nos teus braços Eu já sofri de amor Mas hoje sou melhor Deus enviou-me o anjo Voltei-me a apaixonar Voltei de novo a amar Me entrego à luz da lua Ficou-te atrás a dor Renascido o amor Minha alma será tua Voltei de novo a amar 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 Vida e da minha Chegar a noite e nunca mais Ficar sozinha Sentir o fogo desse teu beijo ardente Caliente Lindo demais Moreno és minha sorte Eu quero mais Juntos bailaremos toda a noite Voltei-me a apaixonar Voltei de novo ao mar Perdida nos teus braços Eu já sofri de amor Mas hoje estou melhor Meu ventre ou meu anjo Voltei-me a apaixonar Voltei de novo ao mar Me entrego à luz da lua Fico atrasador Renascido amor Minha alma será tua Voltei-me a apaixonar Oh 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 Juntos bailaremos toda a noite Voltei-me a apaixonar Voltei de novo ao mar Perdida nos teus braços Eu já sofri de amor Mas hoje sou melhor Deus enviou-me o anjo Voltei-me a apaixonar Voltei de novo ao mar Me entrego à luz da lua Fico atrasador Renascido o amor Minha alma será tua Voltei-me a apaixonar Voltei-me a apaixonar Voltei-me a apaixonar O caroche da Rita é de alta cilindrada Vai sempre prega fundo quando anda acompanhada Ele é um bichinho mesmo mesmo à madeira Ela é levada da breca Ela só quer brincadeira É um topo de gama Ai é fixe podem crer Quem anda neste caroche não se vai arrepender Campar deslambrando tem um tom avermelhado Quem se meter lá dentro fica tudo controlar O caroche da Rita é espetacular Só tira da garagem quando vai a tomar Para meter as mudanças vai sempre com a mão na boca Vai tanto agarrar nela vai ficar com ela torta O caroche da Rita é espetacular Só tira da garagem quando vai a tomar Para meter as mudanças vai sempre com a mão na boca Vai tanto agarrar nela vai ficar com ela torta Quando pega no caroche ela vai sempre contente Ai a Rita é mesmo boa, ai é mesmo boa gente Quando vai a tomar vai sempre acelerar Até derreta a borracha é mesmo boa a guiar É um topo de gama Ai é fixe podem crer Quem anda neste caroche não se vai arrepender Campar deslambrando tem um tom avermelhado Quem se meter lá dentro fica tudo consolado O caroche da Rita é espetacular Só tira da garagem quando vai a tomar Para meter as mudanças vai sempre com a mão na boca Ai tanto agarrar nela vai ficar com ela torta O caroche da Rita é espetacular Só tira da garagem quando vai a tomar Para meter as mudanças vai sempre com a mão na boca Ai tanto agarrar nela vai ficar com ela torta O caroche da Rita é espetacular O caroche da Rita é espetacular Só tira da garagem quando vai a tomar Para meter as mudanças vai sempre com a mão na boca Ai tanto agarrar nela vai ficar com ela torta O caroche da Rita é espetacular Só tira da garagem quando vai a tomar Para meter as mudanças vai sempre com a mão na boca Ai tanto agarrar nela vai ficar com ela torta A festa toda a noite até de madrugada 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 Chegou o verão chegou o calor Chegou o calor vamos dançar vamos curtir Na aldeia o baile já começou vem meu amor te divertir Vou te abraçar quero ficar a noite inteira agarradinha a ti Vamos beber e nos perder Ai eu estou louca louquinha por ti A festa toda a noite até de madrugada 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 Vem balançar Vem balançar Chegou o verão chegou o calor vamos curtir vamos brindar Na aldeia a festa já começou vem meu amor te entregar Vou te abraçar quero ficar a noite inteira agarradinha a ti Vamos beber e nos perder Ai eu estou louca louquinha por ti A festa toda a noite até de madrugada Dança comigo A festa toda a noite até de madrugada Dança comigo Dança comigo Até de madrugada Vem balançar 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 A cesta toda a noite, até de madrugada, pensa comigo A cesta toda a noite, vem sem pensar em nada, pensa comigo A cesta toda a noite, até de madrugada, pensa comigo A cesta toda a noite, vem sem pensar em nada, pensa comigo Vem dançar, dançar, vem dançar Vem cá, apaga a luz, dá-me um abraço E apoi dormir e a lua vai surgir Sente a energia que ela traz Fecha os olhos, sente a paz Que ela tem para nos oferecer Sente a energia que ela traz Fecha os olhos, sente a paz Que ela tem para nos oferecer Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu eras a minha lua Eu só sou eu Eu, tu e a lua A lua, tu e eu Tu és a minha lua Teus olhos brilham tanto esta noite Iluminam o nosso quarto por inteiro Vem dormir no meu peito e suspirar Vou beijar-te sem parar Como a lua, como a lua vejo o sol e o mar Eu, tu e a lua, eu, tu e eu Tu és a lua, tu e eu Tu és a lua, tu e eu Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua, eu, tu e a lua Eu, tu e a lua Eu, tu e a lua Teu sol doer Mano, ainda tento entender A maneira que eu te perdi Olho do meu lado e não te vejo Mas eu tenho a impressão que ainda estás aqui Pai, vou te guardar pra sempre em mim Teu amor é uma luz que não tem fim Vou seguir os teus ensinamentos Você foi um grande ser humano Um grande exemplo Bom pai, bom filho, bom irmão Grande amigo, um imenso coração Tua voz, teu sorriso, tuas canções Vão viver pra sempre em nossos corações Obrigado por tudo Te amamos Obrigado por tudo Te amamos Quanta falta faz teu cheiro Teu abraço, teu olhar Mas agora estás com Deus E um dia a gente vai se encontrar Bom pai, bom filho, bom irmão Grande amigo, um imenso coração Tua voz, teu sorriso, tuas canções Tua voz, teu sorriso, tuas canções Vão viver pra sempre em nossos corações Obrigado por tudo Te amamos Obrigado por tudo Te amamos Bom pai, bom filho, bom irmão Bom pai, bom filho, bom irmão Grande amigo, um imenso coração Tua voz, teu sorriso, tuas canções 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 Quero é o muro na minha pele Queria apagar-te dos meus desejos Mas o meu coração quer teus lábios de mel Ou foste embora Sem dizer nada E agora estou sozinha Sem te ter Maldita hora Que a minha alma se encantou por um momento de prazer Maldito beijo, maldito dia Que eu senti a tua boca em minha boca Maldito beijo, que eu não queria Desde esse dia, amor, eu ando louca Eu não consigo esquecer teu beijo Eu já tentei, mas não te esqueço um só momento Queria apagar-te dos meus desejos Mas não consigo arrancar este sentimento Tu foste embora sem dizer nada E agora eu estou sozinha sem te ter Maldita hora, que a minha alma Se encantou por um momento de prazer Maldito beijo, maldito dia Que eu senti a tua boca em minha boca Maldito beijo, que eu não queria Desde esse dia, amor, eu ando louca Maldito beijo, maldito dia Que eu senti a tua boca em minha boca Maldito beijo, que eu não queria Desde esse dia, amor, eu ando louca Maldito beijo, maldito dia Maldito beijo, que eu não queria Desde esse dia, amor, eu ando louca Maldito beijo, maldito dia Maldito beijo E cruzamos e cruzamos nosso olhar O efeito que sentimos teve um efeito bilateral Depois no segundo encontro Depois no segundo encontro Vem o toque de cristais No terceiro estavas louco E a pouco e pouco já querias mais E eu disse Relaxa, relaxa, não é tudo de uma vez Relaxa, relaxa, até passares o nível Vamos lá com calma, vem-te pra carinho Não pensas logo naquilo Toca-me na alma, para o caminho Não pensas logo naquilo, boy Te quer dizer, te quer dizer, coração está tranquilo Te quer dizer, te quer dizer, não Não pensas logo naquilo, boy Primeiro nos encontramos E cruzamos nosso olhar O efeito que sentimos teve um efeito bilateral Depois no segundo encontro Vem o toque de cristais No terceiro estavas louco E a pouco e pouco já querias mais E eu disse Relaxa, relaxa, não é tudo de uma vez Relaxa, relaxa, até passares o nível Vamos lá com calma, vem-te pra carinho Não pensas logo naquilo Toca-me na alma, para o caminho Não pensas logo naquilo, boy Não pensas logo naquilo, boy Não pensas logo naquilo, boy Daquiliza, daquiliza Coração está tranquilo Daquiliza, daquiliza Não, não pensas logo naquilo boy Não pensas logo naquilo boy Não pensas logo, não pensas logo, não pensas logo naquilo boy Mulher, mulher, é muito especial Eu adoro a estrangeira, mas a mulher portuguesa É para mim da certeza, a mulher ideal Vamos falar bem das loiras, elogiar as morenas Eu sei que todas mulheres, certamente vale a pena Mulher alta, mulher baixa, madicela ou gordinha E eu falo com firmeza, tiro o chapéu à beleza Mulher escurinha, mulher, mulher É muito especial Eu adoro a estrangeira, mas a mulher portuguesa É para mim da certeza, a mulher ideal Mulher branca, mulher negra Dou abraços e beijinhos Merecem todo respeito, com muito amor e carinho Com toda sinceridade e seu jeito sensual Toda mulher portuguesa, é a melhor de certeza Não, e distra outra igual Mulher, 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 é muito especial Eu adoro a estrangeira, mas a mulher portuguesa É para mim da certeza, a mulher ideal Vamos falar bem das loiras, elogiar as morenas Eu sei que todas mulheres, certamente vale a pena Mulher alta, mulher baixa, madicela ou gordinha E eu falo com firmeza, tiro o chapéu à beleza Mulher escurinha Mulher, mulher É muito especial Eu adoro a estrangeira, mas a mulher portuguesa É para mim da certeza, a mulher ideal Mulher, mulher Mulher, mulher É muito especial Eu adoro a estrangeira, mas a mulher portuguesa É para mim da certeza, a mulher ideal Música Música Baile na aldeia Vem cá Baile na aldeia Deus enviou-me a dona do meu coração Peguei nela e levei atrás da igreja para dançar Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a brigar Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa Cá, cá, carimbó, carimbó de José Melhoa Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa Cá, cá, carimbó, carimbó de José Melhoa Nosso namoro até o padre abençoou Foi nessa festa que a nossa história começou Mulher tão bela, agarradinhos começamos a namorar Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a brigar Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa Cá, cá, carimbó, carimbó de José Melhoa Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa Cá, cá, carimbó, carimbó de José Melhoa Peguei nela Peguei nela e levei atrás da igreja para dançar Batendo o pé, nós ouvíamos o povo a brigar Cá, cá, carimbó, carimbó, carimbó de José Melhoa Cá, cá, carimbó de José Melhoa Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa Cá, cá, carimbó, carimbó de José Melhoa Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa Cá, cá, carimbó, carimbó de José Melhoa Cá, cá, carimbó, essa dança é tão boa Cá, cá, carimbó, carimbó de José Melhoa Você falou que não queria mais Eu aceitei, falou que a nossa chama se apagou Eu superei, mas só promete uma coisa pra mim Quando eu te vejo no piseiro, cê não vem atrás de mim Eu tô saindo com os amigos, querendo te esquecer Beijando outras bocas pra não lembrar de você Te marcando nos stories pra você entender Eu tô saindo com os amigos, querendo te esquecer Beijando outras bocas pra não lembrar de você Te marcando nos stories pra você entender Eu tenho fila, baby Você falou que não queria mais Eu aceitei, falou que a nossa chama se apagou Eu superei, mas só promete uma coisa pra mim Quando eu te vejo no piseiro, cê não vem atrás de mim Eu tô saindo com os amigos, querendo te esquecer Beijando outras bocas pra não lembrar de você Te marcando nos stories pra você entender Eu tô saindo com os amigos, querendo te esquecer Beijando outras bocas pra não lembrar de você Te marcando nos stories pra você entender Eu tenho fila, baby Eu tenho fila, baby Eu tenho fila, baby Quim Barreiros em menino Foi distinto o baterista Seguiu seu pai e o destino Fez dele um acordeonista Seguiu-se a banda militar Seguiu-se a banda militar Entre sopro e metais Mas seu verdadeiro lugar Era animar os arraiais Chapéu e bigode pomposo Concerte e nadar a dar Fez-se um artista famoso Fréjeiro e virtuoso Fréjeiro e virtuoso Pós Portugal a dançar Fez-se um artista famoso Fréjeiro e virtuoso Pós Portugal a dançar O Quim Barreiros é o rei da academia 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 Muito cantou no estrangeiro Alegrando os imigrantes Correu Portugal inteiro E as festas dos estudantes Bacalhau à portuguesa Foi seu exito primeiro Depois o chupa a Tereza E foi picada de enfermeiro Sempre pronta a estacionar Na garagem da vizinha Sessenta anos a cantar E ainda gosta de mamar Nos peitos da cabritinha Sessenta anos a cantar E ainda gosta de mamar Nos peitos da cabritinha O Quim Barreiros é o rei da academia O Quim Barreiros é o rei da academia O Quim Barreiros o bacano da alegria O Quim Barreiros tem cantigas tão bonitas O Quim Barreiros é o rei da academia O Quim Barreiros é o rei da queima das fitas Eu já cansei de estar cansada de lutar Por quem não luta por nada Não deu e o tempo que te dei não volto a dar Esgotem-me de estar esgotada E assim programei meu coração Ensinei-lhe a dizer não Ser juiz do seu destino Para ti a bandeira vou erguer Pode ser que a saibas ler Na poeira do caminho Faz-te a vida A direita tens a saída Ela enfrenta o mundo que gira E avasou quando o teu parou Faz-te a vida Já não estás na minha batida Dois mil anos depois ainda E não sabes o que é o amor Vai saber amar, aprender a dar mais a quem precisa Faz-te a vida Faz-te a vida Vai saber viver, dividir teu ser Depois multiplica Faz-te a vida Faz-te a vida Faz-te a vida Eu já cansei de estar cansada de lutar Por quem não luta por nada E assim programei meu coração Ensinei-lhe a dizer não Ser juiz do seu destino Para ti a bandeira vou erguer Pode ser que a saibas ler Na poeira do caminho Faz-te a vida A direita tens a saída Pela frente ao mundo que gira E avasou quando o teu parou Faz-te a vida Já não estás na minha batida Dois mil anos depois ainda E não sabes o que é o amor Vai saber amar, aprender a dar mais a quem precisa Faz-te a vida Faz-te a vida Vai saber viver, dividir teu ser Depois multiplica Faz-te a vida Faz-te a vida Faz-te a vida A direita tens a saída Pela frente ao mundo que gira E avasou quando o teu parou Faz-te a vida Já não estás na minha batida Dois mil anos depois ainda E não sabes o que é o amor Vai saber amar, aprender a dar mais a quem precisa Faz-te a vida Faz-te a vida Vai saber viver, dividir teu ser Depois multiplica Faz-te a vida Faz-te a vida Faz-te a vida Faz-te a vida Quer uma bebida fresca? Assim, está bem, está bem Fresca? Sim, sim Tenho esse que está fresco Obrigada Não pode ser, não Não escapa Não escapa Não escapa Sentei tua mão fofinha a pegar na minha, soube-me tão bem Tinha o meu rosto molhado Tinha o meu rosto molhado, coração quebrado como tu também As lágrimas que deitavas quando choravas não eram de dor Mas sim de felicidade, de pura verdade que é nosso amor Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Põe-se o brilho dos teus olhos Mulher dos meus sonhos, teu corpo perfeito Sorriso de encantar, tanto faz falar Só desse teu jeito, és o meu jardim de rosas Flores mimosas, és minha paixão Quando chega a primavera, já estou à espera de ser teu beijão Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Minha ciganinha, minha ciganinha Oh, eu cigana bonita com o corpo perfeito Minha ciganinha ciganita Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Entreguei-te o meu coração Minha ciganinha, minha ciganinha Para que tu sejas minha Minha ciganinha, minha ciganinha Sei que estranhas a família que tu tens Um pai de um lado e no outro tua mãe As semanas repartidas cada mês Em duas casas sem sinais de nós os três Também sei que não entendes os motivos Porque não se vencem guerras por um filho Mas perdoas porque adoras um por um Dois adultos mais crianças do que tu E vais tendo aquela idade Em que o sentir traz o saber Que há batalhas impossíveis Impossíveis de vencer Mas o amor por ti Para nós é sagrado E para seres feliz Ninguém se para ou separado Nenhum quis assim Mas não houve maneira Por isso no fim a culpa vai morrer solteira Sei que estranhas lá na escola Quando sais Teres um abraço quando crias Muitos mais E por vezes E por vezes para dormires Como dói Não teres sempre um beijo No teu pai herói Se há culpados nesta história Onde sem querer és o ator Não fui eu e não foi ela Foi a vida ou o desamor Mas o amor por ti Para nós é sagrado E para seres feliz Ninguém se para ou separado Nenhum quis assim Mas não houve maneira Por isso no fim a culpa vai morrer solteira Com o tempo Com o tempo tu vais ver Que alguns sonhos Não se chegam a viver Como eu queria Que essa estrada onde vais Não tivesse curvas E para seres feliz Ninguém se para ou separado Mas o amor por ti Para nós é sagrado E para seres feliz Ninguém se para ou separado Nenhum quis assim Mas não houve maneira Por isso no fim a culpa vai Morrer solteira 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 A culpa vai morrer solteire A culpa vai morrer solteira A culpa vai morrer solteira Combinamos que à noitinha Levavas-me a passear Mas deixaste-me sozinha A ver as horas passar Noutra farra tu andaste Quem te viu vem me dizer E agora que chegaste Ainda me pedes para ter Meu perdão e meu carinho E qualquer coisa mais talvez Mas nem levas um beijinho Só levas este refrão que eu te fiz Tu queres ser festa Mas esta noite meu bem não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que impores amor eu não dou Não dou, não dou Tu queres ser festa Mas esta noite meu bem não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que chores na tua não vou Não vou, não vou Festa Combinamos que à noitinha Levavas-me a passear Levavas-me a passear Mas deixaste-me sozinha A ver as horas passar Noutra farra tu andaste Quem te viu vem me dizer E agora que chegaste E agora que chegaste Ainda me pedes para ter Meu perdão e meu carinho E qualquer coisa mais talvez Mas nem levas um beijinho Só levas este refrão que eu te fiz Tu queres ser festa Tu queres ser festa Mas esta noite meu bem não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que impores amor eu não dou Não dou, não dou Tu queres ser festa Mas esta noite meu bem não há festa Mas esta noite meu bem não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que chores na tua não vou Não vou, não vou Festa 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 Tu queres ser festa Festa Mas esta noite meu bem não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que impores amor eu não dou Não dou, não dou Tu queres ser festa Mas esta noite meu bem não há festa Chegaste tarde e assim não tens festa Mesmo que chores na tua não vou Não vou, não vou Tu queres ser festa Festa O que estás sozinho e não tens ninguém Vai não tenhas medo de te entregar Pois quando se ama o amor é lindo Vives sorrindo por tanto amar Já que tens vergonha de me seduzir E não tens coragem para me beijar Vou ter de ser eu a ir à tua casa Toma cuidado estou a chegar Tum, 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 tum Vem abrir a porta Acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta Vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tu que estás sozinho e não tens ninguém Bem não tenhas medo de falar de amor Pois quando se ama é tudo verdadeiro Ficas sem jeito Sentes calor Já que tens vergonha de me seduzir E não tens coragem para me beijar Vou ter de ser eu a ir à tua casa Toma cuidado estou a chegar Tum, 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 tum Vem abrir a porta Acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta Vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tum, 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 tum Vem abrir a porta Acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta Vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tum, 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 tum Vem abrir a porta Acho que é paixão Tum, 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 tum Sente a batida do meu coração Tum, 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 tum Vem abrir a porta Vai ser bem melhor Tum, 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 tum Tu vais conhecer o verdadeiro amor Tum-tum-tum, tum-tum-tum Tum-tum, tum-tum-tum Tum-tum-tum, tum-tum-tum Caliente Te quero abraçar, amor Uma cigana leu a minha mão Disse que o meu coração ia encontrar o teu Disse para ter fé e acreditar Que o meu dia ia chegar E o destino aconteceu Eu quero bailar, quero te sentir Eu quero estar coladinho a ti Suor e calor Charme e sedução Teu corpo no meu, assim é demais Na cama, no chão, pra mim tanto faz Eu quero viver esta louca paixão Quero te abraçar, quero te beijar Quero ser feliz contigo assim a vida inteira Vem vamos bailar, quero te amar Sempre junto a mim sou o teu amor, tua companheira Quero te abraçar, quero te beijar Quero ser feliz contigo assim a vida inteira Vem vamos bailar, quero te amar Sempre junto a mim sou o teu amor, tua companheira Uma cigana leu a minha mão Disse que o meu coração ia encontrar o teu Disse para ter fé e acreditar Que o meu dia ia chegar E o destino aconteceu Eu quero bailar, quero te sentir Eu quero estar coladinho a ti Suor e calor, charme e sedução Teu corpo no meu, assim é demais Na cama, no chão, pra mim tanto faz Eu quero viver esta louca paixão Quero te abraçar, quero te beijar Quero ser feliz contigo assim a vida inteira Vem vamos bailar, sempre junto a mim sou o teu amor, tua companheira Vem vamos bailar, sou o teu amor, tua companheira Irmãos na discouraged Ai 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 vai me beijar Quero te amar, quero te amar Oh, 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 vem Quero te abraçar, oh, oh, oh Quero te beijar, oh, oh Quero ser feliz contigo assim a vida inteira Vem, vamos bailar, oh, oh Quero te amar, oh, oh Sempre junto a mim sou o teu amor, tua companheira Quero te abraçar, oh, oh Quero te beijar, oh, oh Quero ser feliz contigo assim a vida inteira Vem, vamos bailar, oh, oh Quero te amar, oh, oh Sempre junto a mim sou o teu amor, tua companheira Quero te beijar Desde o dia em que foste embora Eu não paro De pensar em ti Desde o dia em que bateste a porta Eu não paro De jurar por ti Quem vai cuidar de mim como tu cuidavas Quem vai me dar os mimos que só tu matavas Me diz só Ai, ai, ai amor Quem vai ralhar comigo quando eu vacilar E celebrar comigo quando eu conquistar Me diz só Ai, ai, ai amor O que é que eu faço para voltares para mim? Te amo Como eu te amo Eu faço tudo para te ter aqui Sem ti eu não sou o mesmo Nem sequer me reconheço Volta, volta, meu amor Um vazio aqui dentro Este triste sentimento Que me faz gritar Te amo Quem vai cuidar de mim como tu cuidavas? Quem vai me dar os mimos que só tu matavas? Me diz só Ai, ai, ai amor Quem vai ralhar comigo quando eu vacilar E celebrar comigo quando eu conquistar Me diz só Ai, ai, ai amor Eu, ai, ai amor Eu, ai amor Como eu te amo Como eu te amo O que é que eu faço para voltares para mim? Eu, ai amor Como eu te amo Eu faço tudo para te ter aqui Te amo Como eu te amo O que é que eu faço para voltares para mim? Eu, ai amor Como eu te amo Eu faço tudo para te ter aqui Eu, ai, ai amor Eu faço tudo para te ter aqui Eu, ai amor Eu, ai amor Eu, ai amor Eu, ai amor